oi você no outro vídeo nós falamos sobre a antiteto e várias pessoas nos ajudaram a fazer essa caixinha onde o tédio bate na nossa porta o que fazer nessa hora e aí eu acho que o tédio está batendo porque já estamos em casa o legal dessa caixinha é que tem muitas ideias que vão ser despertadas agora você calma você quer o da direita ou da esquerda ok então vamos ver o que foi que ela escolheu para nós brincarmos caça ao tesouro vai demorar tempo já criar fazer o caça tesouro então vai ser bem legal fazer o caça tesouro a tesouro qual será desses três um doce um brinquedo por dinheiro ah o que será vamos então esse caça ao tesouro e compartilhe com outros pais também para que eles nós fiz o que você pôde compartilhar com as pessoas que não são sim antes eu vou escrever as dicas do caça tesouro que vai escolher na casa a gente está pensando o que vai ser premiação o que será a premiação Gente, meus pais, eles estão lá na sala fazendo caça ao tesouro e eu e o Ninho estamos aqui no quarto pra a gente não saber sobre a surpresa do caça ao tesouro e eu acho que é algum brinquedo ou dinheiro. Não que eu só gosto de dinheiro, mas sei que é, um brinquedo talvez seja, então eu acho que é isso. Será que ela vai gostar da prevenção dela? Eu vou achar muito bobo. Esther está aqui no quarto dela e está. I know. Você está pronto? Não, espera um tempo. Por que não? Realmente? Dê mais minutos. Ok. Como a gente está passando esses dias de quarentena, isso no mundo todo, coisa inacreditável, inédita, e como a gente também tem que matar o tempo das crianças, a gente fez esse jogo do caixa do tédio e hoje a brincadeira então vai ser o caça ao tesouro. Então as temáticas, as pistas, elas estão relacionadas a como se proteger do coronavírus. E o que fazer também com o coronavírus? Teve um que foi sobre, por exemplo, desligar para elas, que é para as vovóis, espero que a gente descubra. E esse aqui vai ser, as mãos precisam ser sempre lavadas, mas a dica das mãos é que a gente tem aqui em casa, a gente tem uma arte que a gente criou, que a gente fez, que são as nossas três mãos, que foram feitas de concreto. E aí, vamos ver se ela, não, ela não está aqui, se ela tivesse aqui ouvido. Então, a dica é, será que ela vai saber que essas mãos são as mãos de concreto, ou será que ela vai lá no lavabo, pensar que é alguma coisa lá no lavabo? Vamos ver a reação dela, fica comigo nesse vídeo, para a gente ver, vai ser divertido, a brincadeira. Vamos lá. Vamos então começar a brincadeira agora, vou chamar Estela, está lá no quarto, e a reação dela é nesse vídeo. Eu tenho um papel aqui, ok? E então, você vai ler e vai mostrar aqui. Tá. Eu estou no livro dos livros. Livro dos livros. Livro dos livros. Imagina um livro dos livros. No livro dos livros. É um livro. Minho? Sim! Achei! Você precisa ligar, elas porqueras são ilumináveis. É um livro? São muito... Você precisa ligar para elas Porque elas são o... É uma celular lá? Não, eu acredito Não é isso, estou dizendo dentro de um cabelo Não Então, olha aqui Você precisa ligar para elas Porque elas são... O número de águas para você Para o meu papá E a gente precisa ligar para elas Mas a gente tem o celular para ligar para elas Mas como vocês estão com o celular? Eu não sei Não Não está aqui, meu amigo As fotos? Ai Será que as fotos? Foto de quem? De você? Não, quem está falando? Quem é que está no papel? Quem é que é vulnerável? Quem é o... Pense um pouco Pense um pouco Pense os papéis Você precisa ligar para elas Sim Porque elas são vulneráveis E você é isso Então... Quem são eles? Quem são eles? Quem são eles? Sim, onde são eles? Na casa dela Mas aqui na sala de livros Aqui Hummm 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 Ai Eu tô nervosa Porque eu tô aqui É... As mãos Precisam ser sempre lavadas Lavadas? Na pia As mãos Eu preciso ser sempre lavadas As mãos As mãos As mãos então Deve ser no lavabo É� Euungen a Mason É a Embora à casa É a Embora à terra Or wewijia Onde parte da Embora à casa Estão? OOD Estão? Tudo salto O que é o papel? As mãos Vai ser que vão ser lavadas Sem as mãos Ok Não Imagina ele no livro 1 As mãos As mãos? Sim As mãos Gente, eu acabei que eu pedi isso Vai ser as mãos O que é? Mesmo em casa é decido fazer exercícios Mesmo em casa é decido fazer exercícios Os tapetes ficam aqui Ela está bem Vamos ver a próxima Lê faz parte da nossa O que é? Uau Você tem alertas aqui Explica para você É A gente não vai ter uma ideia Eu me lembrei E se a gente botar L, E e E Vamos ler E é o L da mamãe que é Lívia É de meu nome Esther E é de Rogério Compartir Agora Sou cheirosa Sou cheirosa Brilho E faço Parte do jantar especial da família Sou cheirosa Bela Bela? É Bela? Essa Bela? Olha 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 Uau Gente Eu disse Tem que ter cuidado com as crianças Sim Você tem que ter cuidado Você tem que ter cuidado Qual é essa? Sou leve e delicada A mamãe me ama A mamãe me ama Certo Sou leve e delicada É você Claro Sim Sou leve e delicada A mamãe me ama O que é isso? Sou leve e delicada a mamãe me ama Em esta sala Qual é a mamãe me ama? É as plantas Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? É essa? Não sei Minha água aqui Sacode É também É também Nós gostamos de fazer Nós gostamos de fazer E É legal 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 É legal É a parte mais fofa das patas É a parte mais fofa das patas É a parte mais fofa Hummm Fofa Apesar do que é a parte mais fofinha assim Mas é fofa Desfofar Desfofar Desfofo Fofo 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 Beijo Como foi a experiência? Foi muito legal A parte mais difícil Foi eu ficar no quarto isolada Muito bom Isso é muito ruim Tem que esperar um tempão Hã não tô aqui Tem que esperar um tempão Tem que esperar um tempão pra Que preparar as brincadeiras pra me interasse Isso aí Então essa faz parte do nosso anti caixinha anti tédio e fica a diga pra você também fazer isso com os seus e não se esquece de deixar o teu like, deixa o teu comentário e se inscrever nesse canal também sim tchau tchau